Oi gente, tudo bom? Hoje eu acordei super animada, vou gravar tipo um vlog pra vocês, mas é um vlog diferente. Hoje eu vou fazer exercício na praia, junto com a clínica do I e com leitoras. Eu tô mega ansiosa. Eu acordei cedinha, era 10 pra 7, eu já tava de pé. E aí eu fiz uma crepioca, porque sempre que a gente vai fazer algum exercício é importante a gente se alimentar, tá? Com bastante energia, né? Então eu fiz uma crepioca com aveia e ovo. E aí eu coloquei pasta de amendoim por cima, bem gostoso. E aí depois eu fiz uma maquiagenzinha, né? Porque, poxa, eu vou encontrar leitoras, mas eu não esqueci do protetor solar, que é super importante. Ainda mais atividade ao ar livre, né? Eu vou fazer na praia, então nunca esqueçam de protetor solar no rosto. E aí eu passei a maquiagem normal, assim, coisa de mulherzinha, né? Um pouquinho de corretivo, BB Cream, Poblisszinho. A máscara de cílios eu passei à prova d'água e eu passei um lip balm, assim, só pra hidratar os lábios. E aí não esqueçam também de passar protetor solar no corpo, tá? É super importante. Ninguém merece ficar com aquelas marcas de roupa, assim, de top, ou de blusa, ou de shorts, né? Então nunca esqueçam e, claro, pra proteger a pele. A gente combinou às 8h30, então eu vou lá pra eu não me atrasar. E vamos lá comigo, espero que vocês gostem de ver esse meu treino ao ar livre na praia com leitoras. Super diferente, tô muito ansiosa, meu amor! Estamos chegando na praia, olha quem tá aqui! O Gadrema! Eu tô com medo desse treino, gente. Eu também, gente, tô nervosa. Tô dando negócio na barriga. Chegamos na praia, agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi essa aula na praia. Nós primeiro fizemos um aquecimento, tudo com o auxílio da clínica do e com as professoras. Então primeiro um alongamento, depois um aquecimento, assim, super divertido pra descontar. A gente correu, brincou de balão, foi muito legal. Até cabo de guerra tinha, gente. Olha só que divertido, na minha infância eu brinquei muito, é muito legal. E aí depois de todas as aquecidas, a gente montou duplas pra começar o treino funcional. Olha só a galera que participou, leitoras lindas, que suaram junto com a gente. Eu amei, amei poder ter essa oportunidade, sabe, de treinar com leitoras, foi muito legal. E aí as professoras da clínica do e começaram a explicar como que eram os exercícios do circuito que a gente ia fazer. Então eram aproximadamente 20 segundos de cada exercício. E aí fazia 20 segundos de um e daí trocava, olha só. Daí eu e a Amanda já começamos um e a dupla seguinte imitando a dupla da frente. Finalizado! Concluído com sucesso! Agora a gente tá indo lá pra clínica do e, pra gente recompor as energias, vai ter sorteio, brinde, muito legal. Olha o que eu ganhei! Uau, gente! Muito propício, ela vai recompor as energias, né, gente? Poxa vida! Ai, vamos lá! Olha quanta gente linda! Chegando na clínica do e ela fica bem pertinho da praia, a gente foi e aproveitou pra tirar foto com as leitoras. A gente conversou muito, bateu papo, teve sorteio de brindes. Foi, assim, uma manhã super legal. Eu nunca tive essa experiência, sabe, de passar um tempo com várias leitoras, fazer coisas juntas. Eu amei demais! Gente, estamos chegando ao fim. Pamela, vem não, amor! A Bel também. Equipe aqui da clínica durma a parte, né? Ai, a gente amou! Olha só, ganhamos coisinhas da secreto. Tem sopinha, tem suquinho, tem manteiga. Elas já se escondendo de novo. Tem mais meninas aqui! Agora um tchau! Tchau! Beijo, gente! Amei! Cheguei em casa. Olha só esse óculos lindo que eu ganhei de uma leitora super fofo. O pai dela vai abrir uma ótica em Itajaí. Daí depois eu aviso vocês, hein? Mas eu tô apaixonada por esse óculos. Fiquei com cara de rica, né? Agora eu vou mostrar uns presentinhos que eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei esse chaveirinho super fofo, todo feito à mão. Tem jana e sempre glamour, feito de biscuit. Coisa mais linda, né? Todo delicado. Amei demais, demais. Ai, aqui eu ganhei uma cartinha da Ana Cristina. Ela é uma fofa. Ela tem 14 anos. Aí ela me deu essa caixinha com esse sabonete da Natura. Um batom que eu já mostro a cor pra vocês. É lindo. Esse cheirinho aqui que é muito gostoso. Eu adoro pra colocar no meio das roupas, sabe? Dá um cheirinho bem gostoso. E chocolate, né? Poxa, eu preciso repor as minhas energias depois desse treino. Amei. A Ana Cristina, muito, muito, muito obrigada. A Aninha, né? Que as redes sociais dela. E eu também ganhei essa viseira super legal lá da Clínica do Ita pra gente fazer o circuito. Super ajudou. Amei. Meninas, muito obrigada. Deixa eu mostrar a cor do batom. Olha que lindo. A Aninha me conhece, sabe? Que eu amo batom escuro. Amei. Estou aqui já de banho, tomate, cheirazinha. Porque, meu Deus, zoei muito. Ainda mais do que ele sol. Tava fedidinha. Não sei como as leitoras me aguentaram. Tô brincando, gente. Mas eu amei muito essa passagem da manhã com as leitoras. Eu nunca tinha feito nada assim. E foi uma experiência que eu amei demais. Quero muito fazer mais vezes. Dia 8 de abril vai ter de novo, hein? Leitoras aqui de Balneário Camburu. Fiquem ligadinhas. Na clínica do I já dá pra se inscrever pro próximo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do gostei aqui embaixo. Que é ultra, mega importante, tá? Cliquem muito no gostei. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal. Clicando aqui, ó. Nessa bolinha que fica aqui. Vem fazer parte da nossa família. Vem me ajudar a chegar no milhão. Compartilhe o canal. Fala pra todo mundo se inscrever. E assista o último vídeo do Gênero Todo Dia aqui, ó. Não perde, hein? Todos os dias, ao meio-dia, eu tô te esperando. Um beijão enorme. Tchau!